Olá, estamos começando mais uma aula e agora a aula de número 30, 30 aqui do nosso curso de improvisação passo a passo. Seja bem-vindo, espero que esteja te ajudando. Na aula de hoje vamos começar estudando agora com o estándar de novo, uma música chamada The Chicken. Essa música é do Jaco Pastorius, ok? Então se você nunca ouviu, não conhece o Jaco baixista, escute porque esse é um ícone do contrabaixo e fez história aí dentro aí dessa linguagem do jazz contemporâneo, do smooth jazz, ele tocava jazz e tocava esse jazz mais funkeado, vamos dizer assim, mas essa composição é dele. Muitos saxofonistas tocam aí quando se encontram nas gigs, você já deve ter escutado de repente e eu queria explicar para você, passar alguns princípios básicos de como entender. Essa música é baseada no acorde dominante, tá certo? Então você já sabe o que é o acorde dominante, acorde maior e que tem a sétima menor, ok? Então ela é toda baseada no dominante, ela também tem a linguagem do blues, nela, ela você vai encontrar nela 12 compassos e nós temos aí a forma da música, eu vou colocar aqui para você, como os tons com soprano, si bemol, vou tocar em dó maior, o tom original, si bemol maior, tá certo? Começa com uma levada bem legal do contrabaixo, você procura a partitura aí na internet também é fácil a partitura, tá certo? Para o pessoal do clube do músico, eu vou deixar a partitura prontinha para vocês, tá certo? Com harmonia e essa música aí vai ter a seguinte harmonia, ela tem 4 compassos em dó com sétima, depois 2 compassos em fá com sétima, você já começa a aparentar um blues, né? Aí ela vem o mi com sétima e depois o lá com sétima e aí ela vem 4 acordes, na realidade são 3 acordes de ré com sétima finalizando com aquela frase famosa dela que é a frase onde você começa e onde você finaliza o coros. Essa frase daí é baseada na escala pentatônica menor, tá certo? Então nós temos mais um elemento aí. Então vamos dissecar agora essa música. Primeiro, você vai escutar a música com o Jaco, bota aí Jaco Pastórios e bota The Chicken, né? A galinha, a tradução, né? Você vai escutar várias versões, ele gravou, tem Big Band tocando essa música e é muito legal de você aprender a tocar ela aí junto com seus amigos. Depois que você ouvir, tenta pegar. Eu peguei aqui do método Sax Plus número 5, tá certo? Nesse método aí você também procura aí e vê. Mas o play along dela é fácil. Coloca no YouTube, The Chicken Play Along, The Chicken Back Track, olha a dica aí e você vai encontrar vários. Tem vários, eu já procurei. Vou deixar uns links lá para o pessoal do clube já prontinho, tá certo? No YouTube, caso você não tenha o método, esse método eu tenho o Sax Plus número 5, tá certo? Vocês também podem estar adquirindo aí nas melhores livrarias ou enfim, pegando aí com algum amigo, tá certo? Esse play along, tá certo? Então eu estou aqui com ela. Você tem essa primeira frase dela. É apenas a pentatônica de dó menor. Petatônica menor de dó. Então você sabe que a pentatônica menor, vou botar antes para você. Dó, Mi bemol, Fá, Sol, Si bemol, Dó. Ele começa com essa frase da forma descendente. Dó, Si bemol, Sol, Fá, Mi bemol, Dó. Aí ele dá um Si bemol, que é a sétima da escala e finaliza no Dó. Então ele tem essa frasezinha daí, que vocês vão ver essa frasezinha. Que é só uma pentatônica, tá certo? Você vai pegar a pentatônica, estudar. Pega a pentatônica de dó, estuda. Essa é uma pentatônica menor. Observe que a pentatônica com a quarta aumentada se transforma na escala de blues. Então a partir daí você já tem um mix para você estar usando na música. Escala pentatônica de dó menor, escala pentatônica menor de dó ou pentatônica de dó menor. Tanto faz, né? Essa é uma forma pentatônica menor, que é igual a relativa de Mi bemol maior. Se você quiser pensar na pentatônica maior de Mi bemol, as mesmas notas, ok? Mas vamos pensar menor com menor, maior com maior. Pentatônica de dó menor. E depois daí ele começa com o tema. Eu vou fazer o tema, tá certo? O tema pega a partitura aí, pega de ouvido. E os acordes, como todos são dominantes, então qual vai ser, o que é que eu quero passar para você aqui? Você sabe que o acorde dominante é um acorde do modo mixolídeo. É só você pegar, como é que faz o mixolídeo? Pega uma escala maior, diminui o sétimo grau. Então, você vai ter as escalas de dó mixolídeo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, bemol, dó. Você vai ter a escala de fá mixolídeo, fá, sol, lá, si, bemol, dó, ré, mi, bemol, fá. É a escala de fá mixolídeo. Você vai ter a escala de mi mixolídeo, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá, si, dó sustenido, ré, mi. É a escala de mi mixolídeo. Você vai ter lá mixolídeo, lá, si, dó sustenido, ré, mi, fá sustenido, sol, lá, que é o lá mixolídeo. E você vai ter ré mixolídeo, ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó natural, ré. Então, você tem essas escalas mixolídeas. Você pode pensar, lembrando, como se fosse o quinto grau de alguma escala. Dó mixolídeo é o quinto grau de fá, então é fá maior. E assim você pode seguir esse raciocínio. Mas é importante que a esta altura você já saiba fazer uma escala mixolídea. Olhando por esse prisma, essa música que está dentro de um contexto, numa forma de blues, a gente pode olhar pelo prisma de uma música modal, ou seja, ela está toda dentro do modo mixolídeo. Ou seja, você tem dó mixolídeo, depois fá mixolídeo, depois você tem mi mixolídeo, você tem lá mixolídeo e você tem ré mixolídeo. Então, eu tenho cinco acordes diferentes, cinco modos, cinco escalas, todas mixolídeas. Então, eu não mudo aqui, como é que se diz? Eu não estou mudando aqui de acordes diferentes, todos são o mesmo modo. Então, o objetivo vai ser você usar a escala mixolídea na música. Na hora de improvisar, esse vai ser o seu primeiro passo, usar apenas a escala mixolídea. Obviamente, lembre-se, o modo mixolídeo, o acorde mixolídeo é o que tem mais possibilidades. É onde os músicos entortam a música, entroncham a música, tá certo? Não é agora a minha intenção mostrar habilidade, até mesmo porque eu toco mais simples, tá certo? Eu não tenho essa habilidade que vocês vão ver aí, Michael Brecker e outros saxofonistas. É humildemente que eu tento passar isso para você, tá certo? E você vai poder depois aplicar escalas alteradas, aumentadas, escalas todos inteiros, enfim. Dentro da escala mixolídea, você tem muitas opções, tá certo? Para poder, que é onde eles aplicam, onde eles conseguem mais longe, tá certo? Então, assim, vamos aprender a tocar ensaio, ou seja, tocar o que os acordes estão pedindo, tá certo? E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou passar duas opções para você. Você pode fazer a mixolídea e a mixolídea com a quarta aumentada. É só você escrever, por exemplo, dó mixolídeo. Tá aqui, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, bemol, dó. Você pega a quarta, que é o fá, dó, ré, mi, pega esse fá, aumenta meio o tom, fá sustenido, sol, lá, si, bemol, dó. Que é a famosa escala nordestina que já tem no nosso curso, tá certo? Então, você já sabe essas duas escalas. A essa altura, no curso, já é para saber. Uma escala mixolídea, a mixolídea sustenido, quatro, ou a famosa escala nordestina. Outra coisa, a pegada da música é funkeada. Então, ela precisa de muito balanço. Então, dança, pega, sente o groove do baixo. Não adianta tocar parado. O corpo influencia. Eu digo isso para os alunos. Você vai tocar aqui parado, é uma coisa. Você tocando, sentindo o balanço, é outra coisa. Não tem como a pessoa... A sua linguagem corporal, que está no seu corpo, esse pulso, isso vai influenciar na sua música. Então, cada um tem o seu jeito. Se você vai balançar a sua cabeça, como os baixistas, se você vai balançar o corpo, tem que balançar. Senão, você perde um pouco o balanço, o groove. E esse groove é conquistado aos poucos. Ele é tolido. Não vai ser tocando uma vez que você vai conseguir tocar, igual os mestres aí do jazz. Às vezes, você faz de duas notas, né? Fazendo só dó e si bemol. E aí, você bota um balanço com duas notas. E eu digo, faça dó e si bemol. Como eu tenho um vídeo também aqui no YouTube como tocar um blues, né? Se você ainda não viu e quer, assiste lá. Porque eu falo nota por nota como fazer, mas às vezes não soa. Por quê? Porque, justamente, o balanço, ele é pé, vai ser apegado aos poucos. É como se você, não sei se você sabe dançar, eu não sei nada. Mas se você for para uma aula de dança, de jazz, salsa, mambo, rumba, não sei. Você, no primeiro dia, você não vai sair pé de valsa, sapatinho de ouro, dançando, tudo. Você vai ficar duro. Você vai ganhando molejo com a prática. É a mesma coisa na música. Você vai tocar as notas, você pode ver que vai ficar, pode ficar um pouco duro. Com o tempo, você vai ganhando balanço. Isso daí, você às vezes toca o negócio, turu, tu, 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 quadrado. Depois, você vai pegando esse, turu, tan, tan. Vai pegando o molho. Então, molho só pega fazendo molho, tá certo? Só pega dançando. Tem que entrar na dança. Então, a dica que eu dou sempre para os meus alunos, sinta a música, não importa aí se você vai gostar ou não, assim, da minha expressão. Mas eu tenho que fazer isso, senão eu não consigo tocar, tá certo? Isso facilita, tá certo? Eu já falei aqui de mais, deixa eu colocar aqui o playback, para que você, para que a gente possa, eu vou tentar fazer aqui a música. Ela começa com essa frase, vem o comecinho da música aí, os quatro passos de introdução. E agora vamos para o tema. Frase. Vem mais quatro passos de intermúnio e introdução, e começa o tema de novo, que eu posso fazer improviso. Vem mais quatro passos de intermúnio e introdução. Então, toca o sétima. Ré. Aí vem para a fá com sétima. Ré com sétima. Lá com sétima. Ré com sétima. E a frana. E aí agora vem o solinho do órgão, tá certo? O meu objetivo não é demonstrar aqui a minha performance, tá certo? Vocês vão encontrar performances melhores aí no YouTube com grandes músicos. O que eu quero é só ensinar, tá ok? E o que vai acontecer? Se você pegar essa forma, dó com sétima, dois, quatro compassos, fá com sétima, dois, mi, um, lá, um, ré, três, com a frase, né? Ré na realidade são quatro, mas a última é a frase, que a gente chama, é a convenção, onde faz todo mundo junto, esse Essa convenção, então faz todo mundo juntinho. Então você vai pegando essa forma, ok? Daí, e pega a melodia, pega a harmonia e você vai fazer o teu improviso. Lembrando sempre a dica que eu dou de você fazer a música sem o playback, esse é o domínio. Como é que eu vou mostrar essa harmonia pra você? Vou dar um exemplo aqui, você vai ter que sentir esses acordes, eu vou começar já como se fosse do tema. Um, dois, três, ó. Então eu fiz aqui a harmonia, né? Só os acordes de óculos, sétima, fá, mi, lá, ré, pra que você possa, de repente, pegar, passar essa harmonia sozinho. Então a dica que eu dou, faz o arpejo. E aí faz a frase, finaliza o coro. Eu fiz só os arpejos e você vai encaixar na música aqui, né? Na... Aqui tá o óculos. Tô subindo o outro da unidava só pra te mostrar. Porque nesse playback ele vai entrar só a bateria. Quando ele entrar a bateria, eu vou fazer a harmonia sem ter a harmonia aqui. Então aí faz a frase. Bom. Tchau. 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 Então, se você percebeu, eu fiz o coro todinho. A bateria, ele tá contando aqui. Tá como se tivesse a melodia. Ele tá contando. Dó. Três. O tempo todinho. E eu fiz os acordes aqui, né? Do meu jeito improvisando. E quando ele entrou na frase, a gente entrou sincronizado, junto. Porque eu tô com a forma. Os doze acordes. Então, esses doze acordes, eles estão rodando no coro, né? Doze mais doze. E aqui entra o tema pra finalizar, tá certo? E aí você vai se aventurar, improvisar. E aí, como eu falei, você pode tá colocando a escala nordestina. Eu vou colocar aqui no improviso só pra você, ó. 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 Então, aqui eu finalizei a música. Fiz a parte com a quarta aumentada, né? Ok? Então, você pega e faz. Estuda essa música agora nessa aula. É um bom estándar aí pra você treinar. Tem uma pegada diferente. Não é uma bossa nova. Não é um jazz. Já é bem funkeado. Ok? Então, deixa essa tarefa agora aí pra você na nossa trigésima aula. E abre aqui um parêntese. Muitas pessoas, quando vão estudar, têm às vezes preguiça de estar raciocinando tudo isso daí. E eu digo isso sempre pra os alunos, meus alunos. As pessoas estão emburrecendo, porque não estão querendo pensar. Não leem mais, né? Quantos livros você leu esse ano? Não assiste mais nada. Se for ler, tem que ser pequeno. Se for assistir vídeo, tem que ser muito curto, um minuto. Se for estudar até pra fazer uma conta, tem que usar a calculadora. A conta fácil, a tabuada. Quanto é cinco vezes sete, a pessoa vai pegar uma calculadora. Tá certo? Então, o cérebro não está sendo usado. E a música precisa, tem muita atividade. Trabalha os dois hemisférios, tá certo? Por isso que você que é músico, provavelmente não vai ter Alzheimer. Por causa da sua intensidade cerebral. E a improvisação é isso. Ela está sempre ali. Você usando a emoção e você usando a razão, o raciocínio lógico. Então, incentivo você a estude, leia bastante. Não tenha medo de ler livros grandes. De, enfim, de ter tempo pra você. Quando eu peço ao aluno, escreva o campo harmônico. Não pegue no Google, não. Escreva as escalas do campo harmônico. Isso faz você aprender, tá certo? Quando você pega no Google, o professor já sabe. Mas quem tem que aprender é você. Então, desenhe o seu caderno e escreva. Pra quê? Pra que você aprenda. Pega essas escalas, mixolide, escreva uma por uma. Quando eu falei aqui, eu já falei. Eu falei porque eu já sei. Agora, não pegue só no vídeo e olhe, não. Escreva. Você tem que pensar. Se você não pensar, você não aprende. Depois, ensine pra outras pessoas. Mostre pra outros amigos. Chame pra tocar. Discuta sobre a harmonia, sobre as opções de escala, de sonoridade. Isso vai fazer com que você ensine, tá certo? É até a pirâmide de Glazel. É um escritor famoso aí que falou que quando você só lê, você só ouve, você aprende 10%. Quando você ensina, você aprende 95%. Então, compartilhe aquilo que você tá aprendendo aqui, ok? Eu fiz um vídeo desse aí, dotei no Instagram e fiz também um no Transforme Sua Vida. Tem lá no YouTube, no canal Palavras de Graça. Sobre isso, o emburrecimento das pessoas. É interessante, depois você quiser dar uma assistida lá sobre essa questão aí que eu enfatizo muito dos alunos de raciocinagem. Por isso que as pessoas dizem, o que é que eu vou fazer? Improvisação é criatividade. Seja criativo. Toque, toque você, seja você mesmo, não tenha medo, não tenha vergonha. Eu tô aqui pra incentivar, explorar o seu potencial que você tem, tá certo? Não precisa você copiar. Você copia pra ter uma referência, mas depois faça a sua música que você é capaz. Você consegue. Todos nós temos a criatividade, mas se as pessoas cortam, vão tolhendo você, vão podando, você não consegue botar o seu potencial pra fora. Então, pegue a música, improvise, tá certo? Desfrute e se dedique a crescimento pessoal, a ler, estudar, literatura, poesia, teatro, dança, música, raciocínio, matemática, português, ciências. Estude, cresça, não fique acomodado não. O seu cérebro, isso serve pra isso, pra pensar, ok? Então, só lembrando para o pessoal que quiser estudar comigo, aulas particulares, a distância, Skype, presencial aqui na minha cidade. O material do Clube do Músico também, aqueles que quiserem, tá certo? Lançamos aí pro pessoal que é das igrejas, né? O curso de adoração transformadora, bem legal, tá certo? Se você quiser maiores informações também, entre em contato comigo. Tá aí o meu contato, telefone, WhatsApp, quiser tirar uma sugestão, dúvidas ou até mesmo alguma crítica para que a gente possa fazer sempre o melhor para te ajudar na sua caminhada musical, ok? Então, nessa semana, nessa aula aí de Tiquem, desejo a você bons estudos, uma boa semana e fica com Deus. Até a próxima aula!